Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, espero que vocês gostem do vídeo, deixem joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito. Fiz aqui ó gente, um pãozinho, um pãozinho com requeijão, não sei se dá para ver, e um leitezinho com caputino, vou tomar né, acordei às 4 horas da manhã, mas não fiz nada gente. Cheguei lá, fui lá deixar o Bruno, cheguei e deitei de novo né, mas não consegui dormir, porque já cheguei aqui em casa era 5h20, aí eu fiquei deitadinha né, esperando da hora para levar o Bernardo na creche, amanheceu numa chuva, 4 horas da manhã também estava uma chuva, uma chuva, e agora eu vou tomar o meu cafezinho da manhã, a casa aqui, a cozinha né, essa sala aqui, a parte onde fica a mesa, e a cozinha está bem bagunçado, tem uma roupa que eu deixei ali do Bruno de molho, vou estar batendo ela ali, esperar dar umas 8 horas né, para poder estar batendo, daí eu vou bater essas roupas, e vou fazer um crochê, preciso terminar aquele jogo de cozinha né gente, é por isso que eu não consigo fazer meta gente, vocês viram tanto que meus dias são corridos, e eu quase não estou pegando no crochê né, mas todo tempinho que eu tenho, eu estou fazendo crochê, crochê, e aí hoje é dia de fazer as unhas, mais tarde eu vou fazer crochê até ali umas 10 horas, mais ou menos, que aí eu levanto, faço as unhas, lavo a vasilha, já tiro a cutícula, daí eu já começo a fazer o almoço, aí depois do almoço eu pinto a unha, porque aí quando eu lavo as vasilhas, minha cutícula amolece, apesar gente, que minha unha não está tão feia, mas eu preciso fazer hoje, porque se eu não fizer hoje, eu não faço amanhã, entendeu, ela está bem bonitinha, não está tão feia não, porque, ah não gente, ó, mas aí quando for domingo ela está feia, então eu preciso fazer hoje, pintar pelo menos, e vou fazer crochê né, vou ver se eu consigo terminar, como eu estava falando para vocês, por isso que eu não gosto de fazer metas, porque, olha só, eu falei que eu ia fazer 10 jogos de cozinha né, de Jade, modelo Jade, hoje já é 10 de março, e eu não consegui fazer nenhum, nenhum gente, jogo de cozinha, nenhum, nenhum tapete eu não consegui finalizar, porque o que eu comecei ainda está ali, não terminei ele, mas hoje eu vou ver se eu consigo finalizar ele, e começar o outro né, e aí, durante o final de semana, eu faço a passadeira, mas eu precisava gravar vídeo lá para o canal, semana em cima do crochê, então, não sei o que eu vou fazer, talvez eu faça isso hoje, e amanhã eu gravo vídeo aula né, que aí amanhã eu vou estar com as unhas feitinhas, a cozinha e a sala vai estar limpinha né, não vai ter bagunça, eu acho né, porque não tem um dia que essa casa, pelo menos aqui na cozinha e na sala não está bagunçada, porque levanta de madrugada, aí faz marmita, faz pão, faz não sei o que, frita ovo, então todos os dias está bagunçado, não tem como gente, então é isso gente, vou vlogar aqui o meu dia para vocês, espero que vocês gostem, se gostar deixa joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, olha a minha prateleira, comprei dois, dois cones de barbante ó, depois vou mostrar para vocês, um azul bebê e um azul, esqueci o nome do azul, azul marinho eu acho, bem escurão, parece um preto, então é isso gente, agora eu volto aqui com vocês. Gente, olha só, muita chuva por aqui né, lavei a blusa do Bruno ontem para ele trabalhar, mas acabou que molhou na chuva, e olha aqui, tudo bagunçado né, tomei café, então vou guardar as coisas que é da geladeira na geladeira, já tem vasilha suja, que foi da janta de ontem, tem roupas ali ó, que tirou ontem à noite e colocou em cima da máquina, ao invés de colocar dentro da máquina, coloca em cima da máquina né, normal né gente, sacola de pão está aqui, olha o fogão, situação, feijão que o Bruno levou hoje, e é isso gente, só que eu não vou arrumar agora, eu vou pegar aqui na minha produção, ó, que ontem eu tava fazendo, ontem à noite, mas aí né, não deu pra terminar, vou ver se eu consigo finalizar ainda hoje, olha que bonito gente, perfeito, eu acho que assim que terminar ele, vai ser venda rapidão, muito, muito lindo, falta passar essa carreira aqui todinha, e mais o bico, então, pretendo finalizar esse modelo aqui, hoje, esse tapete hoje já dá início no próximo né, se Deus quiser gente, em nome de Jesus. Gente, sentei aqui no meu sofá, pra fazer, finalizar essa peça, e liguei ali a minha televisão, e aqui, acabei de pensar gente, quanto tempo que eu não sento nesse sofá aqui, pra fazer o meu crochê, toda tranquila, sem preocupação de ter que levantar, pra fazer alguma coisa, é, tem um, tem bem um tempinho, viu, que eu não sento aqui pra assistir uma série, tem um, tem um tempinho, uns dois meses, mais ou menos, mas ainda tá cedo né, é, dez pras oito, vou ver se eu assisto alguma coisa, enquanto eu faço aqui, o meu crochêzinho né, tomara que eu ainda finalize esse bico, até ali umas nove e meia, se Deus quiser, se eu não ficar mexendo muito aqui no celular né, vou desligar aqui, e daí, depois eu volto, pra mostrar pra vocês, o que que eu consegui produzir tá, oito horas eu levanto, vou ligar ali a máquina, é, bater aquelas roupas, porque o arame de cá tá mais ou menos vazio né, e é só as roupas do Bruno, aí acho que dá pra colocar nesse arame que não, que a chuva não cai diretamente né gente, mas olha que lindo pessoal, muito lindo né, então gente, voltando aqui com vocês, e o meu dia hoje rendeu, olha só, a cozinha está limpa, coloquei essas duas garrafas de feijão aqui, porque eu lavei o chão né, aí eu levantei, ali também tá o lixinho, porque eu levantei ó, todas as vasilhas limpas, fogãozinho limpo, chão da cozinha limpo, da sala também, ainda está molhado gente, porque não vai dar tempo, deu secar né, mas quando eu chegar da creche lá, que eu vou buscar o Bernardo, já vai tá quase tudo seco, então só vou finalizar um paninho e pronto, aqui na área também ó, eu dei uma lavada aqui, lavei as roupas, falta fechar aqui a máquina, ó, todo lavado, e consegui gente, finalizar esse tapete ó, que eu tava faltando só o bico né, olha só, tanto que é lindo gente, maravilhoso, e ainda ó, fiz as unhas, só acabei de pintar, tá até um pouquinho úmida, e pessoal, consegui fazer mais da metade do outro tapete, agora eu já até amarrei, eu acho aqui o barbante, eu até amarrei aqui já o marrom, o bege né, no caso, parece um marrom, mas é um bege, já amarrei pra tá fazendo o bico, porém, já são quatro horas da tarde, a minha unha ainda está úmida né, e eu não vou pegar pra não estragar, e nem vou secar o chão também pra não estragar, vou só arrumar aqui ó, esse sofá, deixar ele organizado, porque eu acho que não vai dar tempo de eu pegar nesse tapete hoje, porque eu tô indo lá buscar o Bernardo, quando eu chegar eu vou tomar banho, lavar o cabelo, e eu acho que a gente vai sair né, que eu acho que o Bruno vai sair mais, mais cedo do serviço hoje, desculpem gente, eu acho que o Bruno vai sair mais cedo um pouco do serviço hoje, e a gente vai sair, não sei, não tenho certeza, se não sair, eu volto e pego, faço o bico desse tapete ainda hoje, mas olha isso gente, finalizei as duas peças praticamente, por que gente, porque eu não saí de casa hoje, não fui pra lugar nenhum, fiquei somente em casa, lavei as roupas, limpei a casa, fiz comida, e consegui fazer essa minha produção, porque eu não saí de casa né, não fui em lugar nenhum hoje, graças a Deus né, mas agorinha eu tenho que sair né, pra ir buscar o Bernardo, e depois que a gente volta, já não dá tempo de mais nada, que aí tem que tomar um lanchinho pra ele, eu vou tomar banho, eu vou lavar o cabelo, então vai acabar que enrolar, e não vai dar tempo de fazer mais nada, eu creio, se der, eu mostro pra vocês em um outro vídeo, mas eu vou tá finalizando aqui o vídeo com vocês, porque vai ser só um vlog aí do meu dia né, que eu tava mostrando pra vocês, um vlog super rapidinho, produção aí, rendeu bastante, porque geralmente, eu fazia um bico desse né gente, se eu tivesse que ficar saindo, levando alguém, buscando aí, ou indo pagar alguma conta, então não ia ter produzido essa quantidade de, que eu produzi, então é isso gente, finalizando aqui o vlog com vocês, espero que vocês gostem, se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixem aí, um comentário pra mim, se vocês não quiserem escrever nada, pode deixar um monte de coraçãozinho colorido, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final, se não fosse essa unha também né, eu teria finalizado capaz, mas a unha já está pronta para o final de semana, hoje é sexta-feira, então já vai tá pronta aí, amanhã já é sábado, domingo tem feira, e daí eu faço a unha só na semana que vem né gente, ó que bonitinho, então é isso, um super beijo, e até o próximo vídeo.